Mais um dia fechando, a gente tá nessa loucura toda, BBB no ar, tô gravando também o Mestre do Sabor, preparando no limite e a notícia bacana. A ideia é essa, não é a prova, é tudo mentira, não tem prova do líder, a gente queria dar um banho na VTube, acho que a Fiat topou e é isso, então não tem líder essa semana.